O Estado de Alagoas teve cinco salas de apoio à amamentação habilitadas pelo Ministério da Saúde. Elas estão localizadas nos hospitais da mulher, da criança, regional do norte, regional da mata e regional do alto sertão. As salas são uma forma de valorizar o aleitamento materno e podem ser utilizadas tanto pelas colaboradoras que retornam da licença maternidade, quanto pelas puérperas que estão nos hospitais. Elas oferecem conforto, privacidade e segurança na hora de amamentar e também na coleta do leite materno para doação.